O bravo, o bravo, o bravo tá aí, então respeita o homem, fala o nome dele, é a UF Gomes Não cansa, não cansa, eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta, rebola com tudo o teito, igual os vídeos que tu postas Segura a cama, coloca, ontem cima gostosa, galopando a porta, o tal é o jeito, humblá patro gosto Esse foca botou pra gravando conteúdo, mama não pode parar, seu goto vai gole foto Segura a cama, coloca, ontem cima gostosa, galopando a porta, o tal é o jeito, humblá patroоту Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava pra rabeta, vai sentando Hilarilarie, oh 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 Hilarilarie, oh 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 Vai travando pra rabeta, vai sentando Hoje eu tento, eu te chamo essa voz, eu não vai sentando Vai travando pra rabeta, vai sentando Hoje eu tento, eu te chamo essa voz, eu não vai sentando É F Gomes? O bravo, o bravo, o bravo tá aí, então respeita o homem Fala o nome dele, é o F Gomes Balança, não cansa, eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta, rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca, ontem se mais gostosa Galopada, porta, o dólar é o jeito que malandro gosta Segura a cama, coloca, ontem se mais gostosa Galopada, porta, o dólar é o jeito que malandro gosta Mas se for que eu vou tocar gravando conteúdo Mama não pode parar se eu vou sair gole todo E se for que eu tô gravando conteúdo Vai para seu gole todo E se for que eu tô gravando conteúdo Vai para seu gole todo Você, você quer sentar por cima, é só me chava que eu vou Então trava a barrabita, vai sentando um popô Vai travando uma barrabita, vai sentando um popô Vai travando uma barrabita, vai sentando um popô É F. Gomes?